Beneficente Beneficente, amor Ó, ó, beneficente Tu vai contra beneficente agora? Tu é contra causas, porra, de ajuda ao próximo? Isso? Só pra entender Quero entender contigo, é isso que você tá me dizendo Você odeia ajudar os outros É isso? Aí ela Tá ligado? Aí ela não falou mais nada Fiquei de boa Graças a Deus Tchau